Quase 22 minutos do segundo tempo, é sempre bom respeitar o time argentino. Os dois Rodrigues na área, Benítez faz o levantamento no segundo pau, passou pelo Everton, entrou, caçapa! Gol! Do Defensa e Justiça! Marcelo Benítez na falta cobrada, foi direto para o gol, foi passando por todo mundo, Walter Boll se lança a bola, passou por todo mundo, pelo Rodrigues, pelo Boll, mas não tocou em ninguém. Foi direto para o fundo do gol, Everton confiou, a bola quicou, subiu à direita no gol do Palmeiras e morreu no fundo da rede, 22 e 40 jogados nesse segundo tempo, tripicho, é a marcação da arbitragem num leve desvio do lateral da equipe argentina, diminui o Defensa e Justiça e o palmeirense conhece esse filme. Palmeiras 2, Defensa e Justiça 1!